e certamente fizeram isso para tentar inculpá-lo, não tinha assinatura dele. Se bem que é o seguinte, viu, gente? Esses regimes eram tão covardes, fascistas de esquerda e criminosos, na sua fase stalinista, até o criminoso morrer em 1953, o sociopata morrer, quando ele morre em 1953, aí você tem uma tentativa de degelo, mas é relativa. Você vê que em 1968 a União Soviética mandou os tanques, em 1956 mandou os tanques para a Hungria também. O que acontece é o seguinte, a pessoa, gente, às vezes era coagida, torturada para delatar, às vezes se jogava um marido contra a esposa, esposa contra o marido, pais contra filhos, era um grau de covardia terrível.